Fala pessoal, bem-vindos a mais um momento. Nesse eu vou comentar como é que foi o evento lá na capoava do Audi e-tron S e do RS e-tron GT. Os carros das fotos aqui no meu fundo de tela. O episódio do Amigos por Carros foi pro ar, vai aparecer um card aqui em cima à direita pra você clicar e ver o vídeo lá. E aqui é mais um complemento pra contar algumas coisas que às vezes a gente acaba esquecendo de comentar na hora, ou não dá tempo, várias questões aí, né? Então vale a pena comentar alguma coisa sobre, tá? Então fui lá na pista da capoava, o evento promovido pela Audi do Brasil. Até foi assim, puta, a primeira vez que você viu o e-tron, na verdade não. Esses dois carros, o vermelho, o tango red e o tactical green, né? E tem o e-tron S, é o glacier white. Os outros dois são e-trons normais, fizeram só pra fazer sala, vai? Então assim, o importante são esses três carros aqui que é o que tava a exibição do evento, né? Quando eu tava com o A5, que a gente gravou no Amigos por Carros, que deve em breve pro ar, eu fui devolver o carro na Audi do Brasil e eu tomei um susto porque na hora que eu tava chegando lá na área de imprensa, devolver o carro, olhei pro lado e falei, eu vi esses dois carros aqui. E eu tava esperando o rapaz pra devolver o carro, fazer o check-out e tal. Saí do carro e fiquei do lado do A5, meio que coçando a mão pra não pegar o telefone e ir lá tirar a volta dos dois carros, né? Eu sabia que não podia, eu tô numa área restrita ali, depois daria problema, né? Mas foi legal ver o rapaz, me atendeu e tal. E eu perguntei pra ele, desculpa, será que eu posso chegar lá perto pra ver os carros, né? Ele falou, pode sim, só não pode tirar foto, os carros estão sob o embargo. Eu falei, não, tudo bem, eu só queria lá ver. Aí enquanto o rapaz foi fazendo o check-out, eu fui lá, lá, os dois RS e-tron GT, até... Esse aqui tinha sido lavado, o Tango Red, e o rapaz tava dando um trato nesse carro. Tinha acabado de chegar do porto, velho. Acabei, foi um dos primeiros a ver, vai, digamos assim, os dois com placa europeia, né? Então esses dois carros são carros de exibição, capazes de não estarem mais no Brasil. Não sei se eles devem fazer algum evento aqui na América do Sul, né? Então foi legal, tipo, eu abri, não cheguei a entrar, o rapaz até falou, você quer entrar no carro? Eu falei, não, não, eu só abri a porta pra ver como é que é o interior, né? A gente fala, abre a porta, meto o cabeção lá pra ver como é que é os detalhes do carro. Aí eu perguntei, né, puta, vai ter evento, né? Vai ter exibição? Não, vai ter evento restrito e tal, não sei o quê. Beleza, eu saí, tipo, sentindo o Pinto Luiz, eu falei, caralho, velho, o carro é muito bonito, você olha de frente, assim, achei incrível, de perfil incrível. A traseira eu prefiro o Taycan, mas assim, animal, né? Até falei pros meninos, falei, mano, vocês vão acreditar no que eu vi agora. E os dois RS entrou no GT e tal, do carro do Homem de Ferro, né? Foi legal que isso aí foi o quê? Acho que eu devolvi o carro numa segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, o do Sertório tinha me mandado uma mensagem, fala com o Nando que eu acho que ele tá convidando você pra ir lá, ele quer convidar você pra ir lá no evento da Audi, pra ver o E-Tron, só que só falou assim, né? Ele vê o E-Tron? Mas é o quê? É pra pegar? Porque eu quero pegar no Amigos por Carros, né? Liguei pra ele e falei, não, ele tem a apresentação daquele carro do Homem de Ferro, RS E-Tron GT. Eu falei, puta, mano, eu vi esses dois carros e tal, que da hora aí. Seria na outra semana, semana seguinte, né? Falei, puta, ele perguntou, quer aí? Eu falei, claro. Ele falou, não sei se dá pra você dirigir. Eu falei, não, não tem problema. A gente vai pela farra mesmo e pra poder, tipo assim, ele vai dirigir e beleza, vou te acompanhar, não tem problema. Esses carros assim, tipo, qualquer tipo de carro, né? Pra quem é entusiasta, eu tinha oportunidade de dirigir muitos carros legais, recentemente eu dirigi até esta roça, vai aparecer no Amigos por Carros, puta experiência legal, puta sonho de vida. Mas quando você é entusiasta, tipo eu, pelo menos pra mim, né? Putz, se não der pra dirigir, não tem problema. Eu queria andar do lado só pra ver como é que é, sabe? Então, eu falei, claro, vai ser o maior prazer te andar no Taycan já turbo, né? Então, aí nesse Taycan turbo a gente estava em quatro pessoas, né? Um amigo meu dirigindo, ele convidou, eu estava lá na funcionária da Stuttgart fazer test drive, que aí junto tal, fomos, né? E foi legal, puta experiência, o launch control desses carros, né? Que vem em overboost, né? O do RS Tron, dois segundos e meio, ele vai pra quase 660 cavalos. A pancada no início é muito foda, mas eu já vou falar já. Então, tudo certo, né? Marquei com ele, aí encontrei com o Nando lá na pitstop, a gente estava na capoava, a bateria dele era umas nove da manhã, essa bateria. Você dá duas voltas em cada carro, ele, né? Eu vou como acompanhante. Então, o Nando tinha falado assim, será que não rola gravar um vídeo, amigos, por causa? Eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou levar as duas GoPros. Você tem só ideia do que é o carro. E já era, cara. Cheguei lá, montei a GoPros, a gente conversa um pouco sobre o carro depois e acabou, é isso aí, né? Só se dava pra eu e ele, né? Eu falei, putz, seria tão legal se lá no evento tivesse mais uma pessoa na nossa produção, porque sozinho não dá pra fazer tudo, sabe? É difícil, né? Mas foi legal lá, então a gente foi pra capoava, a gente foi com o rapaz da áudio também, de uma concessionária acompanhando a gente. Tem um teste de Covid lá, que a mulher quase arranca metade do seu cérebro fora, pra quem não fez o teste, eu tinha feito, o ano passado eu fiz esse ano de novo. Tentei dar uma miguinha, mas não dá, né? Falei, ah, fica usando máscara, não pode, não sei o que. Falei, tá bom, tá bom. Aí teve a apresentação, teve o briefing lá, um rapaz falou sobre os dois carros, né? Até eles anunciaram o preço lá, que eu tinha pego que era R$950 mil o RS e-tron GT e R$780 mil o e-tron S, né? Além desses carros, tinha um que não tá nessa foto, que ele tava aqui, seria na garagem, né? É o que eles chamam, como é que é? E-tron GT4, né? Que seria o modelo de entrada, né? Eu vou deixar um link na descrição, que eu e o Matheus Henrique, a gente gravou sobre o E-tron, né? O RS, o GT, no caso, né? E a versão normal. Então a gente comenta bastante sobre o carro, então tinha muita coisa fresca na minha cabeça, eu lembro muito sobre o carro, até eu só escrevi no papel, assim, no caso do celular. E eu falei, na hora eu dou uma lida, assim, na verdade eu li antes, né? Mas só pra alinhar as ideias, assim. E a versão normal tava lá na garagem, né? Que era o tal do, acho que é Kemona, Kemona Grey, que eles chamam, né? Não vai ser vendido inicialmente aqui no Brasil, né? Eles vão talvez mais pra frente, então eles vão vender a versão top. Então eles deixaram lá só pra eles, eu até olhei, eu falei, ué, mas esse R está diferente. Eu falei, ah, não, esse é o de entrada, só que não falaram nada lá, né? Aí depois eu falei, mano, esse carro tá de esquisito, eu falei, ai, puta, esse não é um RS. Ah, é por isso que eles deixaram separado, né? Então os convidados lá, você tinha a oportunidade de andar só nesses três carros. Os dois estavam fazendo sala, o outro tava o pessoal olhar o carro parado pra ver como é que é, né? Os dois carros estavam com o condicional daquele freio de tungstênio, né? Como é que chamam? A Porsche chama Porsche Surface Coated Brake, né? A Audi chama de Carbide mesmo, que é o tal do, como é que é? Carboneto de tungstênio, né? O freio de tungstênio lá. Que tem no Porsche Taycan Turbo e tem na Cayenne Turbo. Eu não sei se tem na Macan Turbo, eu não me lembro agora. Mas eles estão começando a explorar, né? É uma ideia do freio que ele é 30% melhor em tudo, né? Então ele freia 30% a mais que o freio de aço, produz 30% menos poeira de freio, né? Que você imagina a pastilha encostando nisso, ele já era uma poeirinha, uma sujeira, né? Ele produz menos daquilo, acaba sendo 30%, como é que era? Mais barato que o freio de cerâmica. É uma excelente alternativa, né? Eu não dirigi, como eu falei, só no passageiro, mas eu cheguei a dirigir a Cayenne Turbo duas vezes com o freio de tungstênio. É um pouco diferente, né? Mas aqui também tem uma outra questão, que além do freio de tungstênio, você tem uns inversores, né? Pra te ajudar a frear. Até o Nando, durante o vídeo lá que eu comentei com ele, né? Eu falei, você falou várias vezes sobre o negócio do freio, que freia demais e tal. O que é exatamente? Eu falei, eu não sei, cara. Você dá meio pé no freio, ele freia muito. É os inversores provavelmente atuando. É o mesmo princípio do carrinho de controle remoto, né? Que você acelera, você para acelerar e freia, né? Os inversores meio que deixando de acelerar, Então, eles estão reduzindo. Então, assim, é o freio do carro mais o freio do inversor. Então, você vê que, teoricamente, tem um puta freio ferrado, sabe? Aqui, eu não vi se tem no... Eu não lembro se tem comentado, mas tem o... A gente até fala no NB Cast. Tem o opcional do freio de cerâmica, né? Que você pode pedir nesse carro, certo? Então, teve o briefing lá. A gente andou primeiramente no E-Tron S. Foi até legal, porque do momento que a gente ia na BMW, Que eu cheguei a dirigir carro, né? Eu lembro que eu dirigi uma série 4, acho que era uma 428, Depois eu dirigi uma X6M. Mas foi ao contrário. Primeira a X6M, depois a 428. Puta cagada. Porque eu dirigi a X6M primeiro. Aí, beleza. Falei, puto, carro monstro, demônio, né? Aí, você anda na 428, você fala, Nossa, esse carro não sai do lugar. Não pode, né? Você tem que ser do mais fraco para o mais forte, né? Aliás, a gente deu sorte nessa vez, Mas o pessoal dos eventos tinha que fazer isso, né? Fazer, pensar o pessoal colocar primeiro o mais forte, Depois o mais forte. Então, ainda bem, né? Então, a turma estava sempre parada. Vocês fazem, como falou, testes do Covid. Tem a separação, não tinha tanto convidado. Tem a questão dos horários, né? Então, eu fui no banco de trás lá. É muito esquisito o negócio do retrovisor, tá? Do E-Tron S. Eu só andei no passageiro, como eu falei, No banco de trás ainda. Eu coloquei uma GoPro e fiquei filmando com o celular mesmo, né? Esse celular que eu estou fazendo agora. Porque, realmente, a segunda GoPro, tipo, É mais embaçado. Eu estava sozinho. Precisa de mais alguém. Falei, cara, eu tenho que fazer tudo. Até os meninos do APC falaram assim, Pô, você fez bastante inseto. Falei, cara, ainda bem que deu. Porque, quando eu cheguei lá, A gente fez o negócio do teste de Covid e tal. E eu já fui, os caras autorizaram. A gente já comecei a filmar a pegada. Ainda você sai com aquele sentimento que, tipo, Caralho, eu filmei muito detalhe, Mas eu dei a impressão que você não conseguiu filmar nada. Sabe aquela sentação que você acha que você fez muito, Mas você não fez nada? Falei, me faltou mais coisa. E eu não consegui fazer um talk-around, Vai mostrando o interior do carro, Porque eu não sabia se a bateria é não. Eu falei, será que... Bateria, assim, das pessoas dando a volta. A pessoa vai entrar, eu não posso chegar perto. Fazem higienização cada vez que as pessoas entram no carro, né? Aí eu falei, puta, eu vou fazer por cima. Eventualmente a gente tenta pegar esse carro com alguém, Ou amigos por causa da imprensa, Ou algum amigo, algum proprietário, Ou entrar num parceiro nosso, né? Pra gente gravar um vídeo. Mas foi legal, então, no E-Tron S. Cara, não dá bem pra cacete, viu? Esse carro aqui. São quinhentos e poucos cavalos, né? Impressionante. A questão é essa câmera que fica... Eu acho que o grande profissão não é as câmeras do retrovisor, É a telinha. Eu não, como eu falei, eu não dirigi. Mas olhando de trás, cara, a minha opinião, tá? Eu acho que a tela tá na posição errada. Ela tinha que estar pra cima na altura do retrovisor, sabe? Tem que passar um dia com o carro, alguns dias. Algumas coisas vão mudando de opinião ao longo do tempo, Quando você testa um carro, sabe? Você fala, não, do caralho e tal. Aí você passa um, dois dias, eu falei, Mano, eu mudava essa coisa aqui. Porque isso aqui me irrita. Isso é legal de você passar um dia com o carro. Vai formando algumas opiniões, sabe? Às vezes você acha o carro que é animal e tal. Aí você vai, tipo, como se fosse ir pro supermercado. Eu falei, putz, esse carro não é tão bom pra fazer tal coisa. Mas tranquilo. E eu tenho certeza que esse negócio da câmera, Talvez acostume, mas o bate-pronto é esquisito, sabe? Ela tem boa definição. Eu abri a porta, eu olhei assim. Não, ela tem uma boa definição, essa câmera. Mas é esquisito. Ela tá mais pra lá. O que eu senti? Na hora que eu fui ali, que eu fui prender a GoPro, Uma hora eu olhei assim pro lado. Acho que foi na hora que eu tirei, eu não lembro. Que eu falei, caramba, parece que toda hora eu vou olhar pro retrovisor. Mas cadê o retrovisor? Ah, ele tá com a câmera. Você olha pra um ponto, aí você tem que olhar mais pra baixo, sabe? Ah, não, ele tá embaixo. Ah, tá. Mas eu fiquei impressionado, às vezes, launch control. E anda bem. O preço do carro, né? 780 mil reais. Puta que pariu. Não é SUV elétrico, né? Legal que no briefing eles falam muito sobre... No briefing deles lá, não, esse aqui. Eles falam muito sobre... Que a Audi tá investindo no país, referente à rede elétrica, principalmente em rodovias. Então, eventualmente, ir pro Rio de Janeiro, ir pra Curitiba. As grandes cidades mais próximas aqui de São Paulo, né? Tipo, vamos pensar. Nas grandes capitais, vai. Vai ter estrutura na rodovia. Porque eu queria pegar, sincero, tipo um E-Tron S desse. Eu queria ir pra Curitiba. Sabe, pegar. Aí, o que eu faço? Tipo, o carro abastecido, energia, beleza? Aí eu combino com alguma Audi lá de Curitiba. Olha, tudo bem. Peguei um carro com Audi do Brasil. Preciso fazer uma viagem e tal. Será que eu chegar e eu posso deixar abastecendo com vocês? E eu pego no outro dia, sabe? Eu tô pensando numa ideia dessa. Até talvez dar um rolê com a Juliana. Quando eu pegar esse carro lá, a gente ir pra Curitiba. Dá um rolê mesmo, sabe? Passar uns dois dias em Curitiba e depois volta pra São Paulo. Abastece o cara e depois volta pra São Paulo, sabe? Pra pegar uma aventura dessa. Vamos ver se rola, né? Tá, sensação de puxada, né? O Nando fez... Assim, então a gente andou primeiro no branquinho. Depois a gente andou no tactical. Depois no vermelho. Acho que foi isso. A gente andou nos dois, né? Então o Nando dirigiu os três carros assim. Que é a ideia de você mais sentir também. Achei legal pra caramba também. O Launch Control é impressionante. Que vem a potência total, né? Então... Só que assim, eu já tinha... E tem que ter percepções diferentes, né? Uma coisa é você andar na rua com o carro. Outra coisa é você andar no circuito, tá? E tem bastante diferença disso daí. Tem carros que eu já andei em circuito, que eu já andei na rua. Andando num passageiro assim. Você fala... Caramba, o que eu andei parece que era muito mais forte. Mas às vezes a sua percepção é referência, sabe? Na rua, a rua é bem menor. E as coisas passam muito mais rápido por você ir bem mais perto, né? Então na rua parece que o carro anda muito mais do que anda num circuito, né? Então eu fiquei com essa sensação também. Porque na hora que o Nando fez o Launch Control, eu falei... Puta, o Taycan dá a impressão... O Taycan Turbo, né? Ele anda um pouquinho mais, deu essa impressão. Mas o que impressiona, tanto no E-Tron S, quanto no RS. Então, cara, ele faz de curva esse carro, sabe? Principalmente nesse carro, você sente muita roda traseira exterçante, sabe? Uma coisa é você também é interessante. E a roda traseira exterçante você sente no passageiro. Eu não sei te explicar. Parece que você tá mais próximo do piloto, do motorista, sabe? Eu não sei te explicar a curva. Parece que a curva é mais fechada. Você faz a curva mais fechada. Eu não sei te explicar isso. Mas você andar assim, na rua que a gente pegou recentemente a KM Turbo S. Ela tem roda traseira exterçante. Pegou o Fordor também. Você percebe o comportamento da roda traseira exterçante. Agora aqui você sente mais. Somente naquela circunstância de... Tem um Launch Control Freak com tudo, vira esquerda, com tudo, vira direita. Puta merda, velho. Sabe assim, eu falei, cara, um GT3 não pode fazer mais curva que isso. Tipo uma STO, por exemplo, a Super Troféu Homologato lá da Lamborghini. Ou o que mais? A pista. Não é possível que faz mais curva que isso. Cara, é engraçado. A roda traseira exterçante é assim. É uma aventura. No circuito é um negócio bem estranho, né? Questões também de... Eu lembro que... Eu acho que foi porque agora eu não lembro no vídeo, mas... Então a gente pegou três pilotos, né? Cada piloto era responsável por um carro. Então eles ficavam num passageiro e eu tava no banco de trás. E os produtos falaram, ah, vai enjoar aí, não sei o que. Os três falaram isso daí, ó, papo. Senti nada. Falou, não, vai enjoar, não sei o que, tá tudo bem. Até o Nando falou, não, eu não vou mais porque eu não vou. Eu falei, o quê? Pra mim isso é desculpa que você tá com medo de acelerar mais. Manda ver, velho. Dá tudo que você dá nesse carro aí, né? É legal você andar com... Num circuito, assim, andar com um piloto. O Nando, eu acho que ele não chega a ser piloto, mas... Tem um puta experiência de carro forte, né? Eu falo, cara, dá tudo aí. Só não me mata que eu quero realizar alguns sonhos da minha vida. Mas pode dar tudo, faz o que você faz, né? Tanto que quando eu andei na Lotus, Elise lá em Interlagos, eu falei pro Alan Ramassar, você é tranquilo, posso ir mais forte? Eu falei, cara, dá o seu máximo. Me impressione. Ele me impressionou mesmo, porque eu achei que ia morrer na primeira curva lá na reta oposta. Mas, cara, você quer andar no circuito, você não pode ter medo. Meu, eu falo pro cara, meu, dá tudo, só não mata, gente, tá? Tipo, não precisa chegar tão próximo a ponto que você acha que vai rodar e a gente pode bater. Dá o máximo que você pode. Cara, é do caralho essa sensação, né? Então, não sentir enjoo ou em vertigem. Mas uma coisa que é fato, que é o seguinte, uma coisa é você andar no Taycan na rua, né? Aquela puxada que a gente sentiu, eu falei, nossa senhora, muito forte. Você sai do carro tranquilo, você fala, caralho, é forte, você sai até meio assim. Só um, não é tonto, mas você sai assim, caralho, é muito forte. Alguns segundos você recompõe, tipo, sai do carro tranquilo. Você não tá acostumado, você vai sair gambaleando do carro, tá? Mas esses dois carros, a gente saiu de um. Depois pulou, eu já saí meio tonto, porque é o seguinte, é diferente a questão de você dar no circuito, porque não é só a acelerar, é a freada forte, esquerda, direita. Como eu falei, você enjoo ou sem vertigem? Mas você sai meio baqueado, sabe, do negócio. Você sai meio desnorteado, é a palavra. Aí sai meio desnorteado, eu tirei a GoPro, falei um pouquinho com o piloto, até eu filmei isso, né? Aí depois eu fui no outro. Quando eu fui no outro, sentamos, foi a mesma coisa, tava não sei o que, sem enjoo nenhum. Mas sair do carro, velho, você sai meio desnorteado, sabe? Eu não sei te explicar, acho que é a mesma sensação que você sai da montanha-russa. Você sai meio que, caralho, velho, o que aconteceu aqui? Que é muita força, sabe? Acelerando, freando o turbo, esquerda, direita, roda, transversal, estressante, minha nossa senhora, sabe? Até eu falei pro Nantra, tá tudo bem? Eu falei, não tá, cara. Mas até ele senti, falei, não, o carro é forte mesmo, porque uma coisa é você andar na rua, outra coisa é andar no circuito, assim, em questões de esquerda, direita e tal, né? Forças. Pergunta é, e aí, você acha, a pergunta vai falar, anda mais que o estágio 2, o 2 Plus, da Pitstop Shopping, né? Da M5, da RS6, da RSQ8. Então, é assim. A grande questão do carro elétrico é o pulo. É o que eu falo, os 25, 30 primeiros metros, sabe? Aquilo impressiona um carro elétrico, é uma pancada, sabe? É um negócio de montanha-russa, meu, você chega, você gruda. Só que é engraçado, é os 20, 30, assim, quem não tá acostumado, vai achar um negócio de outro planeta. O que é? Claro. Mas a questão é o seguinte, é... Num carro desse, você tá acostumado a um carro de performance, tipo o Nantra, a gente, eu, o Corno, andando e tal, os 25, 30 primeiros metros impressiona aquela pancada. Depois, aquela sensação de puxada que eu tive na Taycan Turbo, e tive nesse carro, eu falei, não, isso é uma M5, estágio 2, acelerando. Em algum momento, eu falei, cara, acho que nessa velocidade de aceleração, acho que a M5 é um pouco mais forte, é estágio 2, eu tô falando, tá? O Tio Plus, que o Nando fez de 800 cavalos lá, ou que você já caiu em Turbo S lá, que é insana também, ou 840, no caso, que é híbrido lá. É desse nível. Então, acontece, o elétrico, pra quem tá acostumado a preparação, o que assusta é aquele pulo inicial, 25, 30. Depois, cara, o combustão vai junto ou vai mais, sabe? Então, você percebe, assim, que... Puta, é impactante. Claro que a retomada de curva é do caralho, mano. Você sai da curva, você gruda de novo. Fala, mano, esse carro elétrico é da hora retomada, mas se pegar uma reta muito longa, tipo uma reta de interlacto, subida do café lá, até a reta oposta, assim, ele vai largar melhor, mas depois, se colocar a M5, ele gruda e passa, sabe? Assim, sabe? Ele gruda, chega... Não sei se vou falar passar a ponta tranquilamente, mas vai emparelhar, assim, a ponto de ele começar a passar, sabe? Não sei se dá pra cortar na frente, mas... Essa é a grande questão, né? Então, no total, assim, a gente andou duas voltas em cada carro, tá? Então, foi um total de seis voltas. Foi tranquilo, foi legal. Teve o evento, foi sexta, sábado e domingo, né? Ah, duas perguntas lá que eu fiz, que eu tinha comentado até no NBcast. Eu vou trazer aqui que vale a pena, né? Primeira delas é a duração. Eu perguntei lá para um dos engenheiros responsáveis lá. Falei, cara, por acaso, você pegou algum desses E-Tron RSGT incansáveis voltas? Até quanto que vai, né? Ele falou, não. Mas eu falei, você acha que aguenta quanto? Umas cinco, oito voltas? Ele falou, não, vai mais. Ele falou, vai umas trinta voltas tranquilo. Eu falei, tem certeza? Ele falou, a gente pode fazer uma proporção, mas... Ele falou, não, vai umas trinta voltas tranquilo, porque tem a regeneração. É verdade o que ele está falando. Mas é que é um boost a pancada o tempo todo, né? Então, até eu olhei no computador de bordo, se eu não estiver enganado, num desses aqui estava 86% a bateria. Mas pensa assim, não foi só por duas voltas que a gente deu, né? Então, teoricamente, acho que foi o último até que a gente andou. É um dos RSGT, não sei se foi ver, eu não lembro qual que a gente andou em segundo lugar. Mas pensa que ele já tinha dado seis voltas, né? Duas com uma pessoa, duas com outra e a gente também. Então, com seis voltas, a gente tinha uns 86% de bateria. Então, tipo, razoável, sabe? Eu pensei que ia ser bem mais catástrofe, né? Outra questão referente a incêndio, né? Eu peguei lá o próprio cara, conversei com ele, e aí? Me fala um pouquinho. Eu falei, deixa eu fazer umas perguntas aqui pra você referente a... que eu acho que pouca gente sabe responder. Eu falei, fiquei com o I3, fiquei com o 530E, o countryman, né? O híbrido. Deixa eu falar, vocês fazem algum tipo de treinamento de incêndio? Porque aí eu expliquei, né? Na situação que eu tava num shopping e tal, que eu fui abastecer, acho que era o I3. E o responsável de segurança não tinha a menor ideia como que funcionava, né? Até ele chegou perto de mim e falei, você quer pôr no charge? Eu falei, sim. Tem algum procedimento? Ele falou, não, na verdade eu nem conheço. Mas se precisar, eu chamo alguém, né? Aí eu falei, não, quer basicamente tirar e pôr, né? Mas você precisa de alguma autorização? Eu falei, não, é só você encostar o carro se pegou o ticket lá na entrada. Eu falei, sim, não, pode encostar e abastecer tranquilo. Então, tá bom. Eu percebi que as pessoas não têm preparo. Eu não sei se um... Porque assim, todo shopping tem sempre uma equipe de primeiro socorros e tem bombeiro, né? Eu não sei se o bombeiro de um shopping tá preparado se o carro desse entrar em combustão instantânea, sabe? Aí eu fui perguntar isso pro um dos engenheiros lá da Audi do Brasil. Ele olhou com uma cara meio ponto de interrogação. Ele falou, não, a gente não faz treinamento. Eu falei, mas você já pensou na possibilidade de um carro desse entrar em combustão instantânea? Ele falou, não, a gente tem sistema de segurança, tem um disjuntor do carro, tem um disjuntor do charger. Eu falei, tá. Mas você tá pensando na circunstança perfeita. E se falhar esses sistemas? Aí ele falou que não falha porque tem não sei o quê. Eu falei, ó, não subestime. Inclusive, é um conselho que eu dou pra você. Eu falei pro cara da Audi do Brasil. Cara, vai atrás disso. Porque tem Tesla. Não, mas Tesla... Eu falei, não, esquece marca. Pode acontecer com Tesla, pode acontecer com Taycan que tem lá fora, caso Taycan que pegou fogo. Pode acontecer com esse aqui. Esse que é o problema. Eu falei, ó, vamos pensar aqui. Aqui eu vi que tem uma equipe pra fazer uma venda. Tem equipe de emergência que tava o tempo todo lá e tinha um bombeiro. Até eu falei, eu não tô vendo um bombeiro aqui nesse momento, mas ele deve estar por aqui, né? Ele tem um treinamento. Eu duvido que ele tenha um treinamento. Se o carro começar a entrar em combustível, pode jogar água lá, né? Ele fala que tem a proteção das baterias, que é tranquilo jogar água. Falei, ó, mas tem um... Não é tão simples assim, sabe? Porque eu lembro quando eu fiquei com o Country Menesco. Eu até fui devolver o carro Concord. A gente foi... Era um grupê, acho que era o Carl Tabiano. Tinha uma consultória da Jaguar lá. E lá tinha o I-Pace, né? O elétrico. Eu conversou com o vendedor mostrando pra gente e tal. Eu falei, cara, existe algum tipo de treinamento? Eu falei, sim, cada cana de Deus a gente faz um treinamento com o bombeiro. O cara explicou. E ele deu como é que é. Eu falei, putz, que legal, os caras estão preparados. Então, os bombeiros aqui da região, se o carro elétrico pegar fogo, eles apagam, sossegar, tem um treinamento com espuma. O vendedor, assim, deu uma aula, sabe? Eu falei, putz, que legal, vocês estão preparados. E eu fiquei meio decepcionado com o cara da Audi. Porque os caras tem a menor noção. Eu falei, ah, mas tem sistema de segurança. Olha, nada impede de, sei lá, um carro desse bater num carro a combustão, jorrar combustível, der alguma merda, o carro começa a pegar fogo. E aí, o que você faz? Então, eu não sei. Eu acho que os pessoal não tem algumas noções de algumas coisas, sabe? Então, eu acho que eu mandei, você não lembra, foi pro Matheus e pro Henrique no grupo que a gente tem. Acho que o Matheus falou, não sei se eu fico feliz pelo carro durar as tal das 30 voltas que o cara falou ou se eles não tem treinamento de incêndio. Eu falei, pois é. Porque se isso entra em combustão instantânea no meio da rua, a galera não vai saber. Você vai ter, eventualmente, alguém que sabe, algum entusiasta, vai querer jogar água, né? Alguma pessoa que não conhece, você vai chegar alguém e não joga água, é carro elétrico. Não adianta você jogar água. Tipo, tem que chamar um bombeiro e avisar. Na hora que você for ligar pro bombeiro, você vai falar, é um carro elétrico, tá? Pro cara não vir com um caminhãozão gigante de água e na hora, porque eu acho que a pessoa pergunta, né? Ah, um incêndio, não sei o que, se você for ligar pro bombeiro, avisa o que que é, tá? Tem um carro pegando fogo, avisa o que é, fala que você consegue. Você que tá vendo esse vídeo, provavelmente, você sabe identificar um carro elétrico, um carro híbrido, se tiver bateria, se tiver pegando fogo, é importante você avisar na hora que você for ligar pra emergência, avisa, tá? Ó, é um carro elétrico, tá? É um carro elétrico, a pessoa vai saber, provavelmente, a equipe, né? Mas, ó, avisa o pessoal da brigada lá que é elétrico, tá? O carro. Com certeza eles têm um treinamento pra isso, né? Então, é isso aí. É, a gente viu, eu vi um RS7 até amarelo no estacionamento, achei bizarro. Falei, nossa, tirei foto, mandei lá, a gente postou no NB até que eu não tinha visto, né? Mas é isso, cara. É, visualmente, então, incrível. Teria, 950 mil, provavelmente você tem que ter o charger na tua casa, não dependa de nenhuma instrução fora, mas, eventualmente, se eu pegar algum carro desse, eu quero fazer uma viagem, né? Exatamente isso, mas eu tenho que estudar a estrutura, sabe? Tipo, eu quero ir na Curitiba com o E-tron S, por exemplo, o SUV, eu vou. Mas eu quero saber se tem algum nome da estrada e se o pessoal de tipo da Audi de Curitiba vai me dar uma assistência que eu quero fazer, porque é legal, né? Pegar uma estrada de carro elétrico, tá, mas eu preciso abastecer lá e eles têm, eu só preciso fazer um pedido, uma solicitação para não chegar lá e falar, ah, então, vim abastecer, depende do cara onde está disponível lá o negócio, acho que é isso, né? Mas eu gostei bastante, obrigado a Audi do Brasil pelo evento, obrigado a Onanjo pela Videstop Shop, aí, o Amigos por Carlos foi pro ar, então é isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo. Valeu, gente, abraço.